Sucesso novo aí! Vamos lá, isso aí! Sorriso um apó, lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção Memórias e filmes de amor, interminam em traição Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, suas fotografias Joga fora no lixo, leve sua roupa, quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mara, fico num vazio imenso Nesse apartamento, vou te arrancar, do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar Do meu coração Isso é avião Renite, CDS, grava no Turo Assista do Conhoço, o Diabato, o Manjerri Cada sorriso um apó, lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção Memórias e filmes de amor, interminam em traição Pegue todos os CDs, pegue os meus livros, suas fotografias Joga fora no lixo, leve sua roupa, quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala, fico num vazio imenso Nesse apartamento, vou te deletar Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, suas fotografias Joga fora no lixo, leve sua roupa, quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala, fico num vazio imenso Nesse apartamento, vou te deletar Do meu pensamento, me desce sozinho Do violão, vou te arrumar Do meu coração É repertório novo Do meu coração O melhor forrado Brasil Mariquis, uma mistura que eu gosto é leite e sedência